Uma ótima notícia pra você que é vigilante e pra você que quer fazer o curso de vigilante, quer se tornar um profissional da segurança privada, certo? Essa é a minha carteira de vigilante, tá bom? Todo vigilante que é registrado tem essa carteira. A empresa, na hora que te registra você lá, ela te dá essa carteira de vigilante, tá? Porém, essa carteira não tem validade como se fosse uma identidade. Você chega num lugar pra suprir a identidade, como assim, funcional de policial militar, carteira da OAB, habilitação, que serve como identidade. A carteira de vigilante, ela não serve ainda, não servia, tá certo? Porém, na Câmara dos Deputados, tá uma PEC, tá rodando uma PEC lá, um projeto de lei, já, pelo deputado Luiz Miranda, que o que que acontece, pessoal? Ah, vai ter uma nova carteira de vigilante, carteira de identidade de vigilante, que vai servir como identidade, pessoal, vai suprir a identidade, como eu falei, igual a CNH, igual a carteira da OAB, tá certo? Igual a funcional da Polícia Militar, funcional da Polícia Civil, Polícia Federal, essas coisas, tá? Vai ter uma nova carteira de vigilante. Porém, é o seguinte, na carteira de vigilante, vai constar seus custos, suas qualificações, como também tem nessa carteira, as qualificações também consta, vai constar uma conduta, tá bom? Um vigilante de boa conduta. Você só vai poder ter essa carteira, essa nova carteira, se você for um vigilante de boa conduta, tá certo? Não adianta você, ah, ser aquele vigilante mal disciplinado, que esteja respondendo o processo, essas coisas, você não vai poder ter essa carteira, essa nova carteira, tá bom? Que vai servir como identidade, vai ser válida como identidade. Então, assim, tem que ter uma boa conduta, vai ter que ser um vigilante exemplar, tá certo? Vai constar todas as informações, como o teste psicológico que faz, né? Tudo certo que você é um vigilante, vai ser que você é um vigilante apto, um profissional apto, realmente pra estar na profissão, tá certo? Na carteira vai estar dizendo tudo. Então, resumindo aí, tá? É a lei, é o prédito de lei 7102, tá certo? 7102 de 83 aí. A PEC, depois vocês que são vigilantes, você dá uma pesquisada a mais na internet sobre essa informação, tá bom, pessoal? Então, assim, vai ser muito bom, porque essa carteira praticamente não tem validade nenhuma, essa carteira anual aqui do vigilante, só pra você, tipo, tiver exercício lá, na profissão, tiver armado, tudo certinho, o que acontece? Você, se tiver a fiscalização, você tem que apresentar essa carteira. Você só pode assumir serviço se você estando com essa carteira aqui em mãos, tá? Ali no seu bolso, que se a fiscalização bater, vai ter que mostrar que você é vigilante, registrado, tudo certinho. Se você tiver sem isso aqui, você toma uma multa e a empresa toma uma multa também, tá bom? Só que não tem validade fora do serviço, eu trabalho com identidade, como eu falei, identidade e tal, você não pode dar aquela famosa carteirada, né, que nem o pessoal fala. Apesar que eu já dei umas duas carteiradas com essa aqui, né, dei umas duas carteiradazinhas aí e tal, mas essa nova identidade que tem, essa nova carteira de identidade de vigilante, é a que vai realmente valorizar mais ainda o profissional da segurança privada. Valeu, pessoal, tamo junto. Curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para as novas notificações de vídeos futuros. Comenta suas dúvidas e suas opiniões, que sempre quando eu posso, estou respondendo a todos vocês. Dá um joinha no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você indicar para outras pessoas. Valeu! Tchau! Tchau!